Factos ou ficção, qual é a tua opinião? Até rimou, viste, não é? Primeiramente, agradecer ao Zuga por organizarem este evento e pelo convite. É sempre bom ter este tipo de eventos e devemos sempre apoiar. E vou partir para esta resposta, para esta pergunta, dizendo que não é só uma questão de guerra cultural, é uma guerra espiritual sobre a qual a civilização europeia está neste momento a combater. Quando temos dezenas de milhares de europeus que todos os anos colocam fim à sua vida porque não têm nenhum propósito de vida, porque quer as instituições, quer a cultura na qual eles estão emergidos, quer a sua educação, quer todo o contexto cultural na qual vivem todos os dias, não nos dá um propósito, não nos dá um sentido de grandeza, não nos dá um sentido de que existe vida para além da vida, não nos dá um sentido de que vale a pena procurar algo maior do que nós mesmos. Esta castração materialista que só foi possível através da Revolução Francesa é o principal causador desta morte espiritual, desta castração espiritual da própria Europa. Portanto, esta guerra que eu considero ser espiritual, a qual muita gente fala em questões de wouquismo, eu pergunto as questões de wouquismo que os tais wouques defendem, quer dizer, não existiam há 100 anos atrás, não existiam há 200 anos atrás, esta questão de rever aquilo que era a ordem, a meu ver, pelo menos desta forma coerentemente dita, a hierarquia social que existia no antigo regime não existia e não foi questionada? Claro que foi. Não é de agora que nós temos esta luta por uma agenda nas escolas. Quer dizer, a Revolução Liberal em Portugal fez literalmente isso quando quis mudar o panorama das escolas e literalmente tirou os crucifixos e obrigou-me a uma reação popular, com o Salazar, para voltar a colocá-los. E o que nós estamos hoje a assistir é exatamente uma reação a este movimento que não é wouque, é liberal social e é também ele marxista cultural. No sentido, não necessariamente marxista cultural, mas no sentido em que é um conjunto, é um sumo destas duas teorias políticas que são fruto do questionamento da hierarquia e da ordem social que construiu a Europa ao longo de séculos. De um lado, o Alex Tocqueville fala disto. Tivemos um questionamento dessa ordem no seu livro, também publicado no século XIX, do Antigo Regime e a Revolução Francesa, em que ele diz que surgiu uma nova classe burocrática que quis questionar estas três ordens, o clero, a nobreza e depois, obviamente, o povo foi o alvo principal para levar essa revolução à frente. Quando ele nos defende isto, ele diz que o que é criado aqui é quase basicamente, não necessariamente as palavras dele, mas podemos interpretar isso, é uma ordem burocrática. Que é o que nós temos hoje, é uma ordem burocrática, é uma elite managerial que manda nas nossas vidas, que tem um contato permanente com as grandes empresas, que usa os vossos recursos, para os quais vocês pagam e trabalham metade do ano para dar ao Estado, e usa esses mesmos recursos para limitar o campo de criação de ideias, também à direita, e apoiou, culturalmente, as ideias à esquerda. Mas as ideias à esquerda não são apenas marxistas, são também elas liberais. O questionamento da hierarquia, a defesa do igualitarismo não é só marxista, é também liberal. A defesa que não deve existir uma ordem espiritual superior ao Estado, não é apenas marxista, é também liberal. Portanto, todos esses questionamentos são raízes que não são apenas marxistas culturais. Quando nós temos um questionamento daquilo que é o poder do homem branco naquilo que são os países europeus, quer dizer, isto não é um discurso de agora, claro que a Escola de Frankfurt também defendeu isto, mas vão ler o Manifesto Marxista, a defesa do internacionalismo em prol de uma descentralização do poder da Europa para outros continentes e outras civilizações, também vem de atrás. A defesa de que nós não devemos ter uma missão, um destino manifesto europeu, não foi só também ele marxista. A ideia liberal que nós temos que abrir-nos e criar esta espécie de contrato e tolerar ou basicamente dar essa mesma visão internacionalista e global aos outros povos, também é um problema. Portanto, não é só o bouque. É uma questão de liberalismo e marxismo, ou o tal marxismo liberal, liberal-marxismo, como queiram chamar. E só existe uma oposição a isto. Não vale a pena dizer ah, eu sou contra o bouquismo, mas a seguir é-se feminista. Também ele um questionamento da ordem tradicional. Não basta dizer eu sou contra o bouquismo e depois é-se a favor desta relativização multicultural. Não vale a pena. Vocês estão a cair na mesma armadilha. Só existe uma solução. A defesa de valores tradicionais, que vem pré-Revolução Francesa, porque esse foi o primeiro tal bouquismo. Simplesmente não era chamado dessa forma. Muito obrigado. Aplausos. Obrigada.